Item de número 4, processo 48.500.0037.53.2007.47. Trata-se de ressarcimento à conta de consumo de combustíveis fósseis da CCC pela Rio Amazonas Energia S.A., referente a prejuízos estimados em decorrência de atraso na implantação da conversão para operação em gás natural da usina termoelétrica Cristiano Rocha após o início do pagamento das obrigações de Ship Your Pay e Take Your Pay do gasoduto Urucu Manaus, bem como por ter operado utilizando óleo ao invés de gás natural no período de atraso. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos, informam que há pedido de sustentação oral para o item. A resolução autorizativa 733-2006 autorizou a Rio Amazonas Energia S.A., a ESA, a estabelecer-se como Proton Independente de Energia Elétrica, o PIE, mediante a implantação da central geradora termoelétrica denominada UTE Cristiano Rocha, com capacidade instalada de 85,38 MW, constituída de 5 unidades motogeradoras, 17 MW cada, utilizando óleo combustível tipo A1, OCA1, como combustível principal e gás natural como alternativo, localizada no município de Manaus, Estado de Amazonas. O início da operação comercial operando com óleo combustível foi liberado por meio de espaço SFG 2682, 16 de novembro de 2006, com base para a construção dessa usina havia se firmado em 20 de maio de 2016, o contrato OC1819-2005, entre a RAESA e a distribuidora local Manaus Energia S.A., posteriormente denominada Amazônia Distribuidora de Energia S.A. Esse contrato previa a contratação de suprimento de energia elétrica com potência requerida de 65 MW, que vem a ser a potência a ser entregue pelo PIE no ponto de conexão. Dentre as cláusulas de supracitada contrato, consta a cláusula 17, que vessa cerca das questões relativas ao combustível, especialmente nos parágrafos 4º e 5º da referida cláusula. Existe a menção à obrigatoriedade da conversão do PIE para a operação com gás natural, bem como o prazo máximo para a execução dessa conversão, conforme transcrito abaixo. Então, na cláusula 17 do combustível, assim diz, parágrafo 4º, caso, durante a vigência do contrato, houver a disponibilização de gás natural em Manaus, o PIE será obrigado a executar a conversão para a operação bicombustível com combustível líquido ou gasoso, devendo obrigatoriamente ser observada a redução proporcional de preço das parcelas referentes à energia fornecida. E o parágrafo 5º diz, a conversão de que trata o parágrafo anterior será executada de acordo com o cronograma se estabelecido previamente pela Manaus Energia, observadas as características das unidades geradoras e as condições operativas do sistema Manaus, não pudendo, na conclusão dessa conversão, ultrapassar o prazo de 360 dias contados da disponibilização comercial do gás natural em Manaus. Entretanto, durante a ação de fiscalização, a Superintendência de Fiscalização de Geração constatou que o PIE não realizou a conversão para gás natural no prazo estipulado no contrato firmado com a distribuidora, tendo continuado a utilizar combustível fóssil para geração por aproximadamente 18 meses, além do limite previsto. Além disso, detectou a SFG que, em função do atraso na implantação da conversão para gás natural da UTE Cristiano Rocha, os custos para implantação do gás adulto TIP OPEI, disponibilização do gás natural OTEIC OPEI, foram pagos com recurso da CCC, desde outubro de 2011, sem qualquer contrapartida. Em razão disso, com fundamento no termo de notificação 194 de 2013, a SFG, em 20 de setembro de 2013, folhas 809 e 831 do processo, concluiu que o PIE causou prejuízo financeiro à CCC, estimando em total de R$ 276,4 milhões, e determinou o ressarcimento dos valores à CCC. A RAESA se manifestou contra o conteúdo do termo de notificação, contestando a determinação de ressarcimento e as premissas utilizadas pela SFG de que ela teria dado causa aos atrasos ocorridos, além do período informado em que houve atraso na conversão para gás natural. Mediante o ofício 632 de 11 de dezembro de 2013, a SFG reiterou à RAESA algumas premissas do termo de notificação e reabriu o prazo para a manifestação da empresa, que a expondeu em 31 de janeiro de 2014, mediante a carta CE 04-2014. Após análise dos argumentos contidos na nota técnica 045, a SFG manteve em seu entendimento inicial e recomendou à diretoria que determinasse ao PIA o ressarcimento dos recursos à CCC, sugerindo forma de devolução dos valores que vão desde o desconto de eventual benefício da UTE a Cristiano Rocha, a subgradação da CCC, até mesmo a cobrança do montante pela Eletrobras de forma parcelada. Em 28 de julho de 2014, o processo foi amedistribuído. Após contatos de minha assessoria com a SFG, houve entendimento que, devido às peculiaridades do caso, seria importante a manifestação da Procuradoria, sobre o tema para melhor subsidiar a deliberação pela diretoria. Isso foi contemplado mediante o parecer número 183, de 2015, emitido pela Procuradoria, em 16 de abril de 2015. Em 22 de junho de 2015, recebi representantes da RAESA, em reunião no qual a geradora apresentou o memorial a respeito do conteúdo do parecer da Procuradoria. Após o aprofundamento da análise do caso e avaliações internas sobre a questão, com a equipe técnica da SFG, foi solicitada à superintendência nova manifestação sobre a questão, o que foi realizado por meio de memorando 063, em 31 de janeiro de 2017. Considerando as novas informações prestadas, em 8 feverem de 2017, promovia reunião interna, sobre o qual participaram, além da SFG e da Procuradoria, também a superintendência de regulação, de cirurgia de geração, e a superintendência de fiscalização econômica financeira, SFF, é o relatório. Convido o senhor Alessandro de Domênico para fazer a ostentação oral, representando a Rio Amazonas, Energia S.A. Senhores, boa tarde. Agora sim, no modo de apresentação. Então, senhores diretores, boa tarde. Procurador, boa tarde. Como vocês veem, esse é um caso muito emblemático, é um caso muito relevante para a companhia, por não falar que ele é vital para a companhia. Eu queria debater aqui com os senhores uma reflexão que a gente tem que fazer acerca dos critérios e analisar como isso se chegou a um valor dessa monta. Então, a discussão aqui está acerca do que do que foi planejado versus o que foi realizado. Ocorre que isso envolve atores, e não só a Raesa, a Amazonas Energia, os construtores do gasoduto, os disponibilizadores do gás, enfim, todo mundo que está envolvido, a própria ANEL, cada um com as suas obrigações. E, diante disso, houve uma construção de fatos. Fatos que, por certo, foram fiscalizados, mas eu não sei se a fiscalização identificou realmente as causas e os causadores desse atraso da conversão da UTEC-Cistiano Rocha. Então, como a ANEL muito preconiza, a gente tem que observar e refletir acerca do nexo causal, do porquê isso chegou nesse ponto. Então, vamos lá. A discussão principal. Qual era a data estabelecida como limite para a conversão da UTE a gás? Isso é um ponto de discussão, porque o contrato fala que a conversão tem que ser concluída depois de 360 dias contados da disponibilização do gás natural em Manaus. Bom, isso, a gente sabe, é muito amplo, pode acontecer qualquer coisa. O gás pode estar disponível em um ramal, o gás pode estar disponível em um local, a cidade é muito grande. O que, de fato, é razoável é a disponibilidade do gás no CityGate, testado e comprovado. Eu não sei se caberia a ANEL, se é uma matéria para a ANEL comprovar isso ou se tem que envolver a ANP. Mas, de fato, a molécula chegou no CityGate, foi testada, está aqui. Muito bem. Aí, a Amazonas Energia deveria por obrigação. Agora, eu vou notificar, a molécula está disponível, vou contar esse prazo para computar como a data fática de disponibilidade do gás na UTE Cristiano Rocha. Bom, além disso, não pode deixar de ser pormenorizado a inadimplência da Amazonas Energia recorrente, inclusive de conhecimento da ANEL, porque esse assunto era constantemente trazido ao conhecimento da ANEL por vezes a Raeza, que tem como única receita a energia vendida para a Amazonas, a energia ficou sem faturar, sem receber, na verdade, porque faturou e pagou o imposto. E aí, começa aquele ciclo vicioso. Você fatura, paga o imposto, não recebe, tem que ir para banco. E esse é um dos motivos principais do afundamento de grandes, afundamento financeiro das empresas no setor elétrico. Isso não funciona como um relógio, então tem que ser considerado, sim, a inadimplência da Amazonas Energia frente às obrigações de repasse das receitas da Raeza. Deve ser, sim, sopesada por nexo de casualidade diante do atraso da conversão, pois configura-se como uma exceção do contrato não cumprido. Não só isso, a própria receita, isso está estabelecido na lei, que a conversão seria realizada mediante a própria receita da empresa, não existe um recurso adicional. Na verdade, sim, existia um pedido de subrogação, que era um direito, a subrogação da CCC Anel, o pedido foi feito pela Raeza Anel em julho de 2009, inclusive, por vezes, a Raeza informou, foi dirigente, informou a Anel que a fonte, uma das fontes de custeio, além das receitas da Amazonas Energia, seria esse recurso, seria o recurso advindo da subrogação da CCC. Inclusive, tem uma base legal, a Lei 9.648. Então, diante dessa síntese aqui que eu vos apresento, senhores diretores e luzes, eu peço pelos postos que se baixem de diligência o processo por meio de pedido de vistas para que a gente consiga identificar com base fática, conjuntamente, se possível, os fatos e dados, ou se vocês têm alguma outra solução, mas que não uma punição dessa monta que não é de causa exclusiva da Raeza, para que a gente consiga, enfim, aplicar o princípio da verdade real, que é um princípio de governança administrativa, um princípio do direito administrativo. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou o presente processo por meio do parecer 183 de 2015, tendo feito algumas considerações com vistas a subsidiar a decisão a ser proferida pela diretoria. Então, de início, a própria recorrente reconhece um certo atraso no cumprimento de sua obrigação contratual. Porém, alega que o atraso teria se dado por circunstâncias alheias à sua vontade, como uma suposta mora do poder público em reconhecer o direito à subrogação da CCC e o atraso da distribuidora em honrar pagamentos devidos por força do contrato. Todavia, a Procuradoria considera que tais eventos não são aptos a elidir a responsabilidade da recorrente, uma vez com a gente na condição de produtor independente de energia, se obrigou de forma voluntária a executar a conversão da usina para operação bicombustível. Então, portanto, os eventos podem ser considerados como risco inerente à atividade assumida, podendo ser tratados como um caso fortuito interno. E, da mesma forma, a Procuradoria frisou que se o atraso na conversão para gás natural causou prejuízo à CCC, é devido o ressarcimento ao fundo, sob pena de desvio de finalidade na utilização das verbas da CCC em razão da natureza pública de tais recursos. Então, é assim, a ANEL possui legalmente a competência para tentar reaver a subvenção da CCC que tenha sido aplicada com desvio de finalidade. Então, trata-se aqui de um poder dever da agência reguladora. Também não há que se falar em ofensa ao devido processo legal ao contraditório e ampla defesa, pois a SFG conferiu ao agente a oportunidade de se manifestar acerca dos motivos que consubstanciaram na expedição do termo de notificação. Além do que, a efetiva determinação de ressarcimento à CCC depende do prévio exaulimento da instância administrativa, em que será avaliada a extensão da responsabilidade da recorrente, bem como as formas e valores de tal ressarcimento. E, por fim, caso a diretoria verifique a necessidade de imposição de eventual penalidade no âmbito do poder sancionatório, a procuradoria recomenda o retorno dos autos SFG para que seja aplicado o rito da resolução E3. O contrato OC 1819-2005 de 20 de maio de 2005, firmado entre a RAESA e a distribuidora Manaus Energia, prevê a contratação de suplemento de energia elétrica proveniente da UTE Cristiano Rocha, dispondo em sua cláusula Dessa 17, diversas questões referentes ao combustível utilizado na usina dentre as quais destaco as seguintes. Primeiro, a responsabilidade da RAESA pela aquisição, recebimento, manuseio, armazenamento, tratamento e utilização do combustível necessário para a geração de energia elétrica da usina, devejo a mesma habilitar-se junto à CCC de acordo com a legislação vigente à época. Segundo, a obrigação da geradora de converter as unidades geradoras para a operação bicombustível óleo ou gás no prazo máximo de 360 dias contado da disponibilização comercial de gás natural em Manaus. E terceira, obrigação da geradora quanto da disponibilização do gás natural em Manaus de receber a subrogação ou seção parcial do contrato de fornecimento de gás a ser assinado entre a distribuidora e a companhia de gás do Amazonas e a Petrobras na parcela equivalente ao volume de gás natural necessário à operação da usina à plena carga incluindo as obrigações de chip ou pay ou take ou pay. Conforme relatado pela SFG, a Cigás informou ao Anel que o ponto de entrega do gás natural da UTE a Cristiano Rocha apresentava condições de operação desde 11 de outubro de 2010, tendo essa condição sido informada à ESA no dia 12 de outubro de 2010. Entretanto, de acordo com as ações de fiscalização realizadas pela SFG entre 2010 e 2013, foram constatados atrasos na conversão da usina para os quais a RAES apresentou diferentes explicações, tais como os problemas financeiros decorrentes da inadimplência da distribuidora pelos serviços de geração de energia e atraso no deferimento do pedido de subrogação da CCC para as obras da conversão. Ao final, a conversão foi concluída somente em março de 2013. considerando que pelo prazo contratual que a Cristiano Rocha já deveria estar convertida em outubro de 2011, a SFG concluiu que ocorreram 18 meses de atraso injustificado. E nesse período, a usina continuou gerando energia utilizando óleo combustível, apesar das obrigações relativas ao contrato de gás já estarem sendo pagas no contrato da Amazonas Energia com a CIGAS. Diante dessa situação, a SFG avaliou que houve prejuízo para a conta CCC causado pela RAESA relativo aos custos afundados para implantação do gasoduto TIP, OPEI e disponibilização do gás natural TECOPEI, que foram pagos considerando parcela equivalente ao volume de gás natural necessário à operação da UTE Cristiano Rocha à plena carga desde outubro de 2011 sem o correspondente aproveitamento do gás pela usina que não estava convertida. Segundo a superintendência, houve um segundo prejuízo relativo à diferença entre o que deveria ser pago caso o suprimento tivesse ocorrido com gás natural e o valor que efetivamente foi pago com a geração a óleo. Ou seja, além da duplicidade de combustível disponibilizado à usina, a SFG considerou como prejuízo a diferença de custo entre o óleo e o gás natural. Com base nesse entendimento, a SFG realizou uma série de cálculos visando estimar os prejuízos identificados utilizando-se para tanto os volumes de gás reservados para o TEC Cristiano Rocha e os volumes de óleo combustível utilizados no período de atraso. Ao final, a superintendência chegou ao valor de cerca de 276 milhões informado no relatório. Considerando que o prejuízo total estimado para o fundo CCC se deu em decorrência das omissões e falhas da RAESA que atrasou a conversão das instalações da UTE Cristiano Rocha para a operação bicombustível em 23 de setembro de 2013, a SFG emitiu o termo de notificação de número 196 contendo determinação à RAESA para que efetuasse o ressentimento à CCC do montante calculado no prazo de até 30 dias. Nas manifestações que apresentou desde então a RAESA discorda da forma e dos fundamentos apresentados pela SFG para realizar tal determinação em resumo com as seguintes alegações. Primeiro, o atraso no cumprimento da obrigação contratual teria se dado por circunstâncias alheias à vontade do agente como a suposta mora do poder público em reconhecer o direito à subrogação da CCC e o atraso da atribuidora em honrar pagamentos devidos por força do contrato. Segundo, o marco inicial apontado pela SFG não estaria correto pois o gás natural só teria sido disponibilizado para o TEC Cristiano Rocha no ponto de entrega da usina em fevereiro de 2011 e não em outubro de 2010 conforme afirmado pela SIGAIS. E, finalmente, não haveria previsão legal para que a ANEL exija o ressarcimento de valores custeados pela CCC em face de descumprimento do contrato bilateral firmado entre a geradora e a atribuidora. Além disso, a determinação apresenta conteúdo decisório e, com isso, afrontaria os princípios do devido processo legal de ampla defesa do contraditório. Nas secções a seguir desta fundação, avalio as alegações da RAESA. Primeiro, com relação à excludente de responsabilidade. Sobre as alegações referentes a suportes excludentes de responsabilidade da RAESA, no atraso das obras de convenção, concordo com a análise realizada pela SFG através da Nota Pécnico nº 145 e também do parecer da Procuradoria, o de número 183. Sobre a demora alegada do processo de subrogação à CCC das obras da conversão, não é possível acatar a alegação da RAESA de que fonte de custeio para a conversão da usina estava diretamente relacionada com o deferimento do pedido de subrogação da CCC formulado em junho de 2009. Ocorre que, para obter os benefícios da subrogação da CCC, é preciso que o agente, além de ter reconhecido o direito à subrogação pelo poder público, implante a melhoria que resulte em redução do dispênio da CCC e que esse impacto seja mensurado. Ou seja, a RAESA não poderia contar com o recebimento de recursos do recessimento a ser obtido com a subrogação da CCC para realizar a conversão, pois somente após a conversão haveria alguma redução do dispênio da conta. Em outra alegação, a RAESA argumentou que estava enfrentando graves problemas financeiros causados, dentre outros motivos, pela inadimplência das obrigações da Amazônia da Energia no âmbito do contrato de fornecimento de energia OC18-19-2005, única fonte de receita do agente que, por isso, não estava conseguindo efetuar a montagem do sistema de conversão de gás natural das unidades geradoras. sobre essa questão, SFG avaliou que a eventual inadimplência da Amazônia da Energia não serve como justificativa passiva de ser aceita sob o aspecto do regulatório para afastar a responsabilidade da RAESA pela não conversão da usina no prazo de contratamento estabelecido. Destacou a área que outros agentes da mesma situação da RAESA cumpriram as obrigações de fazer a conversão do prazo estipulado com quanto tenha havido atraso nos pagamentos pela distribuidora. A Procuradoria opinou que, sendo a RAESA a obrigação de realizar a conversão a partir de disponibilização do gás natural, do ponto de vista comercial, os eventuais problemas atrelados à inadimplência da distribuidora podem ser considerados como risco inerente à própria atividade assumida, podendo ser tratado como um caso fortuito, interno que não é apto a alheir a responsabilidade comercial do agente de prestar os serviços de geração nos termos originais do contrato. Ademais, lembrou a SFG que, no decorrer dos anos 2010, 2011 e 2012, foi investigada em várias fiscalizações a evolução dos trâmites com a efetivação da conversão, oportunidade em que já havia sido detectada a omissão da RAESA quanto à diligência necessária para o atendimento do cronograma estabelecido para a conversão da usina. Acrescentou a SFG que o grupo controlador da RAESA enfrentou dificuldades na implantação de outras usinas termoelétricas no sistema interligado entre 2010 e 2012, inclusive, com a revogação de usinas e a definição de graves valores de penalidade a serem pagas devido à não construção das usinas. Ou seja, a inadimplência da Amazônia Energia pode ter contribuído, mas, certamente, o maior problema financeiro da RAESA estava alocado em outra parte do grupo empresarial. Em suma, mesmo que tenha havido a inadimplência da distribuidora, a SFG considerou que tais eventos não herederam a responsabilidade da RAESA pelo descumprimento do prazo para a conversão da UTE. Do ponto de vista regulatório, reforçou a Procuradoria que ao receber a autorização para implantar e aflorar a UTE Cristiano Rocha por meio da Resolução Autorizativa 733-2006, a RAESA também teve que assumir determinadas obrigações, dentre as quais executar as obras de acordo com o cronograma aprovado pela ANEL, arcando com o risco e as contabilidades por eventuais atrasos, bem como cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentárias de geração e comercialização de energia elétrica, respondendo perante a ANEL usuários e terceiros pelas consequências denosas decorrentes da exploração da central geradora termoelétrica. Como se percebe, uma vez qualificada como autorizada para a geração de energia elétrica, a interessada passa a ter responsabilidade perante o órgão regulador e aos usuários, os quais vão além da relação contratual existente com a distribuidora. Cabe relembrar que os prazos concedidos para a execução do empreendimento são fixados com vistas ao atendimento das necessidades do setor elétrico, não podendo ser descumpridos injustificadamente sob pena de gerar gravame e insegurança no setor. Ao permitir atraso na conversão da usina para gás natural e continuar utilizando óleo combustível, mesmo sabendo que o gás estava disponível, a Raeda tinha pleno conhecimento da repercussão negativa para a conta CCC. E desta forma, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o atraso na conversão e os fatos delegados de ausência do recurso soliúdo da subrogação. Também dificuldade financeira decorrente da falta de pagamento da distribuidora, os quais não se configuram em excludente responsabilidade. Grande parte da discussão e argumentação apresentada pela Raeda está centrada em suposto erro da SFG ao considerar o mês de outubro de 2010 como data da disponibilização do gás natural na UTE Cristiano Rocha. A Raeda alegou não ter recebido nenhuma carta oficial da CIGAIS sobre a disponibilização do gás natural na usina na data informada pela SFG e quem consulta a CIGAIS a concessionária de gás não localizou o comprovante de entrega da carta informada pela SFG. Segundo a Raeda os próprios fiscais da SFG atestaram que do ponto de entrega do gás da UTE Cristiano Rocha não estava totalmente concluído após outubro de 2010 em função da ausência de um trecho da tubulação. Defendo a empresa que o gás natural teria sido disponibilizado para a UTE Cristiano Rocha apenas em fevereiro de 2011 o que estenderei o prazo contratual para a implantação da conversão para fevereiro de 2012. O fato do ponto de ligação da tubulação de gás supostamente estar no ponto da data indicada pela SFG segundo a Raesa exclui por completo a disponibilidade da Raesa por eventuais atrasos. Em avaliação da questão da SFG e a Procuradoria reforçar a relevância e suficiência da prova documental sobre a data de disponibilização do gás na usina qual seja na carta da SFGAS de outubro de 2010. Exaltar as áreas que as alegações da Raesa não se sustentam sob nenhum documento adicional mas tão somente sob argumentação de que a pendência das obras do ponto de entrega da usina entre outubro de 2010 e fevereiro de 2011 teria sido verificada por fiscais da ANEL durante a fiscalização realizada em logo. Percebe-se que independentemente do mérito da discussão na melhor das hipóteses a Raesa teria incorrido em um atraso menor nas áreas de conversão que ainda superaria mais de um ano além do prazo contratual gerando prejuízo à CCC. Dessa forma é claramente incorreta a conclusão da Raesa que eventual diferença nas datas isentaria por completo sua responsabilidade pelo atraso na conversão. Contudo, destaco a questão preliminar a essa discussão que é a própria definição do marco inicial de contagem do prazo para a conversão da usina. O contrato OC 1819 de 20 de maio de 2005 é claro ao definir como prazo limite para a conversão 360 dias contado da disponibilização comercial do gás natural em Manaus. Ou seja, ainda que seja razoável e lógico supor que o gás natural deveria estar disponível no ponto de entrega da usina a regoa o marco contratual se refere à disponibilização do gás na cidade de Manaus fato que certamente ocorreu antes de fevereiro de 2011. Sendo assim torna-se inóqua a discussão a respeito da data de disponibilização do gás natural no ponto de entrega da UT Cristiano Rocha. Além disso, como se verá mais adiante neste voto mais relevante do que a precisão do cálculo dos prejuízos causados do CCC é a definição da responsabilidade por esse prejuízo. Com relação à legalidade da terminação à reza para ressarcimento do CCC e suporte à violação do princípio de defesa do contraditório, a reza alega nulidade do termo de notificação que contém a determinação para o ressarcimento. Para tanto, a empresa questiona a legalidade e competência da ANEL para exigir o ressarcimento dos prejuízos causados ao CCC, destacando que a hipótese de ressarcimento não está presente em qualquer norma da agência. Segundo a geradora, a legitimidade ordinária para a cobrança de cotas e gestão da conta do CCC pertence à Letrobras na condição de gestura do fundo. Além disso, a raiz entende de que qualquer determinação para o ressarcimento deveria ser precedida da apuração de sua responsabilidade pelo atraso garantido do direito de ampla defesa e ao contraditório, algo que não teria ocorrido previamente à determinação realizada. A respeito dessas alegações, a SFG avaliou que a Raeza confundiu indevidamente a determinação realizada para o ressarcimento com a penalidade. Segundo a área, conforme prevê a resolução normativa 63-2004, o termo notificação é lavrado após a realização das ações de fiscalização e deve conter a descrição das constatações realizadas indicando, se for o caso, as não conformidades ou barra determinações de ações a serem empreendidas pela empresa notificada. Assim, não haveria legalidade no termo notificação ou na determinação realizada, tampouco motivo para anulidade desses atos. Além disso, a superintendência levantou o histórico da legislação atinente à CCC, concluindo que, pela natureza e origem de recursos que sustentam a conta competencial a criação de mecanismos que induzam o uso eficiente de recursos. Assim, segundo a CCC, não há vício de competência na determinação realizada. A Procuradoria corrobora desse entendimento, afirmando que, em razão da natureza pública dos recursos oriundos da CCC e do seu caráter de preço público e do regime jurídico ao qual se submete ao agente detentor de uma outorga para exploração de serviços e instalação de energia elétrica que confere à ANEL o poder de verificar reiterada e contumamente o cumprimento fiel da legislação setorial por parte do concessionário permissionário e autorizado. A ANEL possui legalmente a atribuição para tentar reaver a subvenção da CCC que tenha sido aplicada com desvio de finalidade. Segundo a Procuradoria, cabe à ANEL exercer a fiscalização sobre a correta aplicação de recursos do fundo e, quando verificada a inconsistência da utilização desse recurso com as finalidades previamente definidas em lei, a ANEL poderá determinar a devida restituição. Portanto, diferentemente do alegado pela RAES, o fato de não existir na regulamentação da ANEL um dispositivo específico prevendo ressarcimento da CCC não significa que a ANEL não possa determiná-lo, pois a ação é simplesmente um desdobramento de sua competência mais ampla prevista na legislação que é garantir a correta utilização de recursos da conta. Sobre a alegação da suposta afronta ao devido processo legal ao contraditório e à ampla defesa, a avaliação da Procuradoria é de que existe o vício apontado pela RAES. E, nesse sentido, a Procuradoria reiterou o que afirmou a STFG de que é previsto na regulamentação a possibilidade de expedição de determinação para correção de problemas identificados no momento da fiscalização. Depois de concedido o prazo para manifestação da notificação à superintendência vinculada à ação de fiscalização, decidirá se haverá ou não a instauração do processo punitivo. E, nesse contexto, a Procuradoria entende que a determinação de ressarcimento constante do termo de notificação ainda não pode oferecer caráter decisório. O termo de notificação sequer foi emitido por autoridade com competência decisória da ANEL, um superintendente ou um diretor. Ao contrário, foi firmado por um servidor da agência com competência para realizar as ações de fiscalização. Assim, segundo a Procuradoria, enquanto não houver um trânsito injulgado administrativo, a determinação de ressarcimento não opera efeitos práticos e qualquer medida administrativa que persiga a concepção deste fim dependerá necessariamente da prévia decisão da Diretoria e do exaurimento da instância administrativa que tenha possibilitado a discussão acerca do dever ou não de ressarcimento por parte da notificada. De fato, a Raeza não sofreu nenhuma sanção até o momento. Apesar do não cumprimento da determinação reclamada, pelo contrário, da CFG oportunizou à Raeza a possibilidade de uma nova manifestação e, antes de proceder qualquer ato positivo, encaminhou a questão controversa para a decisão pela Diretoria. Portanto, não se verificam os vícios apontados pela Raeza de respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. E, da mesma forma, não se sustentam os argumentos da geradora da falta de competência da ANEL para se estender pertinente determinar o ressarcimento da CCC. Com relação à adequação da determinação da Raeza para o ressarcimento da CCC, até aqui, a análise realizada corroborou com as avaliações realizadas pela CFG e pela Procuradoria de que a Raeza teve responsabilidade pelo atraso da convenção da sua usina para a operação bicombustível descumprindo as obrigações constantes do contrato de compra de venda de energia e na sua outorga. Também se concorda que a continuidade da utilização do óleo de combustível custeado pela CCC na UTI Cristiano Rocha ao mesmo tempo em que os recursos da conta cobriram os custos fixos relativo ao gás natural não utilizado na usina se caracterizam em uso não eficiente de recursos disponíveis uma vez que poderia ter sido gerada a mesma energia com o despenho menor de recursos da CCC. Um terceiro ponto em que acompanho o entendimento das áreas é de que não houve violação devido ao processo legal e que a ANEL possui competência para se necessário determinar o ressarcimento do recurso à conta CCC. O ponto de inflexão da análise se dá, portanto, na avaliação sobre o próprio mérito da terminação realizada, tema que a RAESA não dá o tanto destaque em suas manifestações. Desde o primeiro contato com o tema tive dúvidas sobre a imputação da responsabilidade exclusiva à RAESA pelo projeto da CCC. Ocorre que é difícil isentar a gestora da conta CCC de sua parcela de responsabilidade nos despenhos da conta. Na condição de gestora do recurso, a Eletrobras autorizou o ressarcimento de custos com óleo combustível para uma usina que supostamente já deveria estar gerando com gás natural, também custeado pelo fundo CCC. E nessa situação, que pode ser considerada no mínimo atípica, a gestora da CCC deveria ter negado os pagamentos ou ao menos ter requerido a chancela do Poder Concedente ou da ANEL para dar continuidade aos pagamentos. Não há notícia nesse processo de que isso tenha ocorrido. Conforme carta CTA PR 027-2012, a Amazônia Energia Discuidora, subsidiária da Eletrobras e contratante do gás natural junto a Cigás, afirma ter tentado descontar da RAESA os custos relativos ao contato de gás dos pagamentos pelo serviço de geração, porém não obteve sucesso em razão de ação judicial da autoria da geradora que impediu tal medida. Nota-se que a distribuidora como responsável pela operação do sistema manal tinha conhecimento de que a UTE Cristiano Rocha continuava gerando energia sobre seu despacho a despeito de não estar utilizando o gás natural. Infelizmente, não é novidade do setor elétrico a ocorrência de problemas decorrentes do descasamento de obras. No caso de análise, as obras de conversão da usina para a operação biocombustível certamente custavam muito menos do que a disponibilização do sistema de gás natural em Manaus. Da mesma forma, em uma analogia interna ao setor elétrico, algumas obras de transmissão custam muito menos do que a energia a ser escoada em usinas associadas. Quando ocorre um atraso da transmissão, o que impede o escoamento das usinas prontas, não se exige, no âmbito administrativo, que a transmissora compense todo o prejuízo causado. Há uma responsabilização limitada. De forma similar, entendo que é necessário avaliar melhor se, no caso da RAESA, deve ser estipulado o limite para sua responsabilidade pelo atraso. Não tenho a pretensão de definir esta oportunidade as parcelas de responsabilidade de cada agente envolvido pelo prejuízo causado da CCC. O que eu gostaria de compartilhar com os demais diretores é a minha convicção de que a responsabilidade pelo valor total do prejuízo da CCC calculado pelo SFG não foi exclusivo da RAESA. E, por isso, a determinação de ressarcimento na forma e valores calculados não devem ser mantidos. Essa conclusão foi apresentada às áreas SFG, SFFF, SRG e à Procuradoria em reunião interna realizada no dia 8 de fevereiro de 2017 que concordaram com a avaliação. Dessa forma, não entendo adequado determinar o ressarcimento de todo o prejuízo calculado somente pela RAESA, como recomendou o SFG. Por esse motivo, proponho revogar a determinação do ressarcimento contida no termo notificação 196, com exceção dessa determinação e do cálculo do ressarcimento, avalio que o restante do conteúdo do relatório de fiscalização anexo ao termo notificação 196 de 2013 continua válido, pois relata adequadamente as constatações de descumprimento pela RAESA de obrigações previstas no contrato com a atribuidora e na outorga. Além disso, o relatório de fiscalização registra de forma correta a não conformidade ocorrida e, dessa forma, não há nulidade no termo notificação ou necessidade de sua revogação integral. Após a presente deliberação, sugiro que o processo retorne ao SFG e que a área emite um novo termo de notificação complementar, notificando a RAESA sobre esses ajustes e concedendo novo prazo para a manifestação. Após a manifestação do agente, caso persista a não conformidade apontada, a SFG deverá emitir o autoinflação em face da RAESA com aplicação de penalidade de multa. Finalmente, registro informação contida no memorando 036 da SFG de que a SFF está realizando uma fiscalização financeira geral do reembolso às empresas beneficiárias da conta do CCC para o período de julho de 2009 a junho de 2016 e conta com a participação da SFG para a validação dos valores de energia e combustível que acompanham o cálculo do reembolso. Um dos objetivos da fiscalização é a comparação entre os valores de direito os quais as empresas deveriam ter sido reembolsadas pela CCC e o valor reembolsado de fato. Entendo que a eventual compensação dos prejuízos decorrente do atraso na conversão da UTE Cristiano Rocha para a operação biocombustível deve ser tratada no âmbito dessa fiscalização considerando a parcela de responsabilidade e a capacidade de pagamento de cada um dos agentes envolvidos. Diante do exposto e contra o processo 148-1500-03753-2007-47 voto por revogar a determinação D1 contida no relatório de fiscalização anexa ao termo notificação 196-23-2013-2013 para o ressarcimento da conta de combustível fósseis pela Rio Amazonas Energia e AESA de prejuízo estimado em decorrência do atraso da implantação da conversão para a operação em gás natural da UTE Termoelétrica Cristiano Rocha e voto ainda por encaminhar o processo da SFG para a emissão do termo notificação complementar e sequência do processo da iniciativa com vista a eventual aplicação de penalidade de multa à RAESA pelo atraso mencionado sem prejuízo de possíveis outras consequências a serem apuradas no âmbito da fiscalização e em trâmite na SFF é o voto. Em discussão aqui então na verdade quando você fala aqui no final do dispositivo de encaminhamento lá no âmbito da fiscalização entrando na SFF é exatamente a questão do ressarcimento que é aquela fiscalização mais ampla que está sendo feita aquele horizonte de 2009 é 2016 é isso. É exatamente isso porque nós tínhamos duas questões uma inicialmente existiu entendimento de que tendo em vista que houve um pagamento em duplicidade tanto o que devia ter sido pago de gás pelo contrato quanto o consumo do combustível aí daria aquele valor de 176 milhões que nós entendemos que era um valor desproporcional e quando você faz um análise de imérito verifica que o que deve ser utilizado aí é a B3 porque houve realmente um atraso então ela deve ser julgada pelo atraso aí eu tentei fazer uma analogia com o sistema de transmissão quer dizer o sistema de transmissão quando uma linha de transmissão atrasa ela deve ser considerada em função daquele atraso e não o custo da energia que deixou de ser vendida naquele período então essa foi uma avaliação e por outro lado como nós estamos com o processo conduzido pelo SFG com a participação pelo SFF com a participação da SFG para dizer claramente a responsabilidade do combustível então são dois comandos é um comando voltado para que a SFG volte agora a considerar o atraso e consequentemente a penalidade pelo atraso e o outro no caso da SFF considerar esse caso aqui naquele amplo processo que está sendo analisado aí de avaliação do consumo de combustível vis-à-vis o ressarcimento pela CCC e então votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por revogar a determinação D1 contida no relatório de fiscalização anexo ao termo de notificação 196-2013-SFG para ressarcimento ou a conta de consumo de combustível fóssil pela Rio Amazonas Energia S.A. de prejuízos estimados em decorrência de atraso na implantação da conversão para operação em gás natural da usina termoelétrico TEC Cristiano Rocha também decidiu por encaminhar o processo a SFG para emissão de termo de notificação complementar e sequência do processo administrativo com vista à eventual aplicação de penalidade de multa à raíza pelo atraso mencionado sem prejuízo de possíveis outras consequências a serem enquadrados no âmbito da fiscalização entrante conduzida lá em conjunto pela SFF e SFG próximo vídeo